Pessoal, vamos falar sobre a inflação, que tá um absurdo e tá crescente, hein? Não tá diminuindo, não tá aumentando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, nacional anarquista, Troy Vanderoi, Vitor de Talco, não acredito que o Eren virem pombo, loucura, 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 xandão, aeroporto de mosquito, prepúcio do Supremo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, galera. A inflação do mês de outubro veio mais alta que o esperado. O pessoal tava esperando alguma coisa em torno de 1,06%, e veio 1,25%. Muito alta mesmo. Deu uma acelerada, aumentou, né? No mês passado tinha sido 1,16%. Bom, o motivo disso a gente não precisa dizer, né? Eu já falei isso várias vezes aí, porque é aquele negócio, economia a gente vê depois, lembra? Não, o importante são as vidas, economia a gente vê depois, e não sei o que lá. Meu amigo, isso não foi só mês passado, não vai ser só esse mês, não. Isso vai ser por muito tempo. Essa conta dos pandemínios, lá do pessoal desesperado, do Fica em Casa, vai levar anos pra ser paga, tá? Pode ficar tranquilo que tem muita inflação pra vir aí também. E a prova maior que isso é um problema do Fica em Casa, e não é um problema do Bolsonaro, é justamente o fato de que isso está acontecendo no mundo todo. E, aliás, diga-se de passagem, nos Estados Unidos tá pior do que aqui no Brasil, né? Não, o índice lá tá mais baixo, é lógico. Lá a inflação tá 6,25%, pelo menos a oficial, né? O CPI deles lá, que é o índice de inflação. Mas, veja, é porque tem que lembrar da coisa do ponto de vista histórico. 6,25%, pra eles, lá, é uma inflação altíssima. É um negócio totalmente fora do padrão. Pra vocês terem uma ideia, é a maior inflação desde os anos 1990, não é isso? Desde 1990. Tá aqui, ó. 1990 foi a última vez que ultrapassou esse valor por lá. E eles estão colocando ainda que, pra piorar a situação, o valor dos salários não está acompanhando. Teoricamente, a inflação, quando acontece a inflação, acontece o aumento de todos os preços do mercado. Acontece o aumento dos preços dos produtos, mas também o preço dos salários. Então, a coisa meio que equilibra, mas não é o que tá acontecendo neste momento lá nos Estados Unidos. Tá havendo uma queda no valor real dos salários, e a inflação está subindo. Pra eles, é a maior inflação desde 1990, né? A Folha tentou jogar esse negócio aqui, que é a maior desde 2002, mas isso é falso. Por quê? Ela colocou aqui, ó, para outubro. Então, no mês de outubro, não teve essa inflação tão alta assim, mas, na verdade, na época da Dilma, teve uma inflação muito mais alta que isso. Se eu pegar o mapa, é justamente em 2014, 2015, foi o pico da inflação aqui no Brasil, e foi muito mais alta que isso daqui, chegou a 15 reais, 14 vírgula alguma coisa, um absurdo completo, né? Mas é aquele negócio. É o que eu já disse antes, e eu digo de novo aqui. Em tese, se o pessoal tivesse gasto aquela grana toda, jogado aquele dinheiro todo no mercado, em 2020, por conta da pandemia, ah, não, mas precisava dar dinheiro, pandemia, o pessoal não estava trabalhando, ok. Se tivesse parado aí, tudo bem, né? Se teve inflação, vai subir os preços, agora estacionaria esses preços, né? Poderia parar porque o governo parou de imprimir dinheiro. A grande questão, meu amigo, é que eu não estou vendo essa parte do governo parar de imprimir dinheiro, não. E eu falo isso não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Aqui no Brasil, vocês estão sabendo, foi aprovada a PEC dos precatórios. De novo, eu expliquei lá no vídeo, foi aprovado, aquilo foi uma manobra da oposição para prejudicar Bolsonaro, e ele teve que reagir. Infelizmente, a única reação que ele poderia ter é aumentar gasto. O ideal teria sido que a oposição não tivesse começado essa história para início de conversa, mas, enfim, no final das contas, é aquilo ali. É briga de político, quem se fode é a gente. É sempre assim. Aqui no Brasil, continua, portanto, a impressão de dinheiro, vai continuar um monte de gasto no ano que vem. Nos Estados Unidos, também, já aprovaram aquele pacote de infraestrutura de um trilhão, aprovaram mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Enfim, vai continuar a impressão de dinheiro louca do titio Biden lá também. Então, esse é o problema. O problema, assim, a inflação está alta agora, evidentemente, por questão de 2020, por conta do Fica em Casa. Não, as vidas são o que importam. A economia a gente vê depois. A economia está chegando aí, esse é o problema. A questão toda é, se parasse aí, ok, mas não está parando. Isso é que é o problema. Então, eles estão falando aqui da economia lá nos Estados Unidos, o aumento dos preços, a maior alta em 30 anos. Aí não é, aquilo não precisa falar de mês de outubro nem nada, não. Não precisa de truquezinho, não. Realmente, há 30 anos, o pessoal não via tanto a inflação como estão dizendo. E se você interagir em rede social com o pessoal de lá, tem muita gente falando, igual eu falo aqui também do Brasil, se olha assim, 10% está de brincadeira. É muito mais do que 10% de inflação aí, né? É porque a gente tende a ver realmente os preços das coisas que a gente usa e acaba sendo um preço muito mais alto. Na composição desses índices entra um monte de coisa. A gente sabe, se Deus, que maracutaia que esses institutos fazem para gerar esses índices, mas lá nos Estados Unidos também a visão do pessoal é que aumentou muito o preço. Não foi só 10% não, foi muita coisa, né? Inclusive, lá também você está tendo falta de coisas, né? Tem um monte de coisa faltando lá nos Estados Unidos, justamente porque o pessoal tem receio de aumentar o preço, mas lembra, não tem jeito. Se você não aumenta o preço, falta. É exatamente assim o processo inflacionário. Na verdade, é assim, o que é inflação? A gente já explicou 200 mil vezes aqui, mas sempre tem gente nova no canal, é importante explicar de novo. Inflação é quando o governo imprime dinheiro novo. Isso é inflação. O aumento de preço é consequência da inflação. E a consequência da inflação, se você não aumentar o preço, é faltar produto. Então não importa. A causa é o governo imprimir dinheiro. O governo já imprimiu dinheiro. Não tem mais o que fazer. O dinheiro já foi inundado no mercado em 2020 por conta da pandemia. E como eu falei, se tivesse parado ali, ótimo, menos mal. O problema é que continua sendo inundado, injetado na economia loucamente o dinheiro por aí. E aí você tem esse problema. Ou aumenta preço ou falta produto. E aí já está o pessoal lá, americano, dizendo, não, porque não, é melhor parar com consumismo, não precisa comprar tanta coisa assim, coisa e tal. Amigo, esse papo furado é foda, não tem jeito. Bom, e não é só também nos Estados Unidos, é no mundo todo, tá, gente? Na Europa também está tendo inflação alta, está aumento de preço em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa em tudo quanto é lugar. O pessoal do governo, querendo capital político por conta da pandemia, mandou todo mundo ficar parado, todo mundo ficar em casa, não sei o que lá, estragou a economia no mundo todo, injetaram dinheiro na economia no mundo todo. Tá, é escrito, isso aí que ia dar esse problema, né? Então, na China também, e lá eles têm um problema maior, que é a crise energética, né? Que é a escassez de carvão e gás natural. A gente já falou sobre isso, já fiz um vídeo lá no Visão Libertária, aliás, ontem fiz um vídeo também sobre a questão da Evergrande, que deu calote ontem. Ainda estão discutindo, parece que tem gente dizendo que pagou, que não pagou, não sei o que lá, mas tudo indica que deu calote. O banco alemão falou que não recebeu, não. Ah, mas eles falaram que pagaram, sabe aquele negócio? Não, tá aqui, cadê o recibo? Mostra aí, vou levar lá no gerente. Tô brincando, né, gente? É lógico que isso é conta de 148 milhões de dólares, não se faz um recibozinho de depósito. Mas, enfim, tá tendo essa discussão lá. Então, o que eu falei pra vocês, o que vai acontecer naturalmente é que o governo chinês vai precisar imprimir dinheiro. E vai causar mais inflação lá também. E o que acontece quando você tem esse fenômeno de inflação no mundo todo? O mundo inteiro imprimindo dinheiro e aumentando os preços? Ninguém sabe porque nunca aconteceu na história humana. Vamos descobrir nos próximos anos. Eu não sei não, meu amigo, mas não vai ser coisa boa não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.